Senhor meu Jesus, meu coração valeia Ó Jesus, vem pedir sua ajuda agora Vou tentar construir uma vida nova Tudo que eu plantei, muito bem eu colhi Mas foi pouco demais Jesus, mas também mereci Como pude fazer meu irmão infeliz Sem saber perdoar, veja tudo que fiz Hoje peço perdão, quero me libertar Da tristeza, da solidão, que me fizeram errar Sem ti eu deixei fluir a maldade Em ti encontrei a felicidade Tu és o caminho, minha vida é verdade Tu és a justiça, o amor, liberdade Hoje o vento pode me levar E caminhando não posso parar Andando nas ruas nos trilhos do trem Sem meu Jesus não sou ninguém Ah, a saudade me invade Ah, meu Jesus, piedade Ah, noite de lua cheia Ah, sem o meu Jesus, meu coração vagueia Sem ti eu deixei Sem ti eu deixei fluir a maldade Em ti encontrei a felicidade Tu és o caminho, minha vida é verdade Tu és a justiça, o amor, liberdade Ah, a saudade me invade Ah, meu Jesus, piedade Ah, noite de lua cheia Sem o meu Jesus, meu coração vagueia Ah, 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 a saudade me invade Ah, 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 meu Jesus, piedade Ah, 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 noite de lua cheia Sem o meu Jesus, meu coração vagueia Ah, 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 a saudade me invade Ah, 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 meu Jesus, piedade Ah, 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 a saudade me invade Ah, 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 a saudade me invade Ah, 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 noite de lua cheia Há, ah, ah, a saudade me invade Senhor, amém? Amém! Obrigado.